Legal. Então, a ideia da aula de hoje, tem bastante gente que está mandando uma mensagem direta para mim, no Discord, que estão com um pouco de dificuldade em entender o conceito de monóide, principalmente. Eu achei que o que ia enroscar mais era monades e aplicativos, mas muita gente parece estar tendo um problema com monóide. Que, na minha opinião, pelo menos, é o mais simples de todos. Então, o que eu vou fazer na aula de hoje é o seguinte, eu vou mostrar alguns monóides, alguns monóides bem simples, e a gente vai construir eles passo a passo. A gente vai tentando fazê-los funcionar, conforme a gente estiver andando. Aproveitando que hoje tem poucas pessoas que estão acompanhando a aula, se vocês quiserem ir intrometendo, perguntando coisas no meio do caminho, por favor, vão me interrompendo. Assim, acho que fica mais... Acho que fica mais dinâmico a nossa aula. Então, tá. Então, deixa eu compartilhar aqui a janela do... A janela aqui do meu IMAX, só um minutinho. Pronto. Então, vocês devem estar vendo a janela do meu IMAX aqui. Se não estiverem vendo, por favor, me avisem, que eu vou começar a fazer aqui o código. Bom, primeiramente, o que que é um monóide, né? Então, a gente vai começar falando na aula de hoje sobre monóides. De certa maneira, é uma revisão do que já tem nas aulas, né? O que que é um monóide? O monóide, ele é um semigrupo com um elemento identidade. Não ajudou muito, né? Se você não saber que era monóide, você não sabe que é um semigrupo. Não ajudou em nada. Então, vamos começar por um semigrupo. Que é bem simples. O que que é um semigrupo? Um semigrupo é um conjunto. Não consigo chamar aqui um conjunto de elementos, se chamar conjunto E. Então, é um par, que é um conjunto com elemento E. E mais uma operação, que para ficar igual a operação que a gente acaba usando em Haskell, eu vou chamar essa operação, aqui o pessoal em inglês, ele lê isso aqui como diamonds, né? Que é menor ou maior, simplesmente. Essa operação, ela tem que ter algumas características, né? Então, essa operação, ela precisa ser associativa. E se eu pegar dois elementos, A e B, que pertencem ao conjunto E. Então, se A e B pertencem ao conjunto E. Então, obrigatoriamente, A combinado com B, assim como B combinado com A. Bom, mas enfim, isso não faz diferença, né? Porque eu falei qualquer A e B. Então, qualquer A e B também pertencem ao conjunto E. Um semigrupo é só isso. Pra que que serve isso? Pra que que a gente usa isso? Então, na aula de hoje eu vou dar vários exemplos de semigrupos, e mais especificamente sobre monóides, né? Pra gente pensar um pouquinho no que isso é usado. Vamos pensar alguns exemplos de semigrupos, né? Antes de falar de monóides, vamos pensar alguns exemplos de semigrupos. Se eu pegar o conjunto de todas as strings possíveis, isso é, como é que eu posso dizer? Isso é representado em Haskell pelo tipo string, né? Então, o tipo string são todas as strings que são possíveis de escrever em Haskell. Então, se eu pegar esse conjunto, que é o conjunto string, e a operação de concatenar strings, que é o mais mais, eu tenho um semigrupo. Por que que eu tenho um semigrupo? Porque qualquer string concatenada com qualquer outra string, o resultado continua sendo uma string, né? E mais ainda, essa operação também é associativa. Então, se eu tenho uma string zero, concatenada com a string 1, concatenada com a string 2, se eu colocar os parênteses dessa maneira, ou se eu colocar os parênteses dessa maneira, o resultado continua sendo o mesmo. Então, a operação de concatenação de strings, ela é associativa. Então, o conjunto string, com todas as strings possíveis, que no caso aqui a gente chama de tipos, né? Mais a operação de concatenação, ela forma um semigrupo. Tem várias coisas que formam semigrupos. Por exemplo, os números inteiros, com a operação de soma, formam um semigrupo. Qualquer número inteiro mais um outro número inteiro, é um número inteiro, né? E a soma é associativa. Os números inteiros com multiplicação, também é associativa. Então, tem uma série de coisas que começam a aparecer, que são semigrupos, e que a gente não se dá conta. Bom, temos agora uma ideia, mais ou menos, do que é um semigrupo. O que é um monóide? Bom, para ser um monóide, você tem que ser um semigrupo, e além disso, você tem que ter um elemento de identidade. Qual que é a característica do elemento de identidade? O elemento de identidade tem a seguinte característica, que identidade combinado com qualquer elemento aqui, vamos chamar aqui de identidade, com qualquer elemento x, é igual a x. E x combinado com qualquer elemento, qualquer elemento x combinado com a identidade, é igual a x. Notem que eu tenho que falar essas duas coisas aqui, porque eu não falei em momento nenhum que essa operação precisa ser comutativa. Para ser um semigrupo, um monóide e um semigrupo, para ser um semigrupo, essa operação não precisa ser comutativa. Existe um monóide comutativo, algumas pessoas chamam de monóide abeliano, por causa de Abel, que foi um matemático que ele escreveu, essas coisas, que é um monóide cuja operação é comutativa. Mas para os nossos propósitos, não precisa ser comutativo, ele só precisa ser associativo, ele só precisa ter esse comportamento aqui. Bom, dadas essas definições, o que a gente consegue fazer de interessante com isso? Vamos começar com esses próprios exemplos que a gente fez aqui. Então, vamos começar definindo um semigrupo para a soma de números em geral. Eu não posso chegar e fazer a implementação de um semigrupo da seguinte maneira, instance, semigroup, eu tenho que especificar que são para os números que eu estou definindo, ou melhor, e sair colocando aqui a implementação. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso definir um semigrupo para um inteiro, diretamente? Porque existem diversos, a gente até poderia, mas a princípio existem diversos semigrupos que a gente pode montar com um inteiro. Eu mostrei dois, né? A soma, os inteiros com a soma e os inteiros com a multiplicação. E a gente pode criar outros, a gente vai criar outros durante essa aula. Então, se eu criar um semigrupo para um inteiro desse jeito, o que vai acabar acontecendo é que, para o Haskell, o semigrupo para inteiros vai ser esse. Vai ser esse aqui que eu especificar aqui. E não é isso que a gente quer. A gente quer ter a liberdade de usar várias especificações diferentes, semigrupos, dependendo da situação. Daqui a pouco vai ficar claro, quais são essas situações. Então, vamos começar criando um novo tipo que vai ser um tipo que simplesmente guarda um número dentro, mas que vai ser um tipo que a gente vai definir o semigrupo para soma de números. Então, soma A, ele é um cara, por que eu estou deixando específico aqui? Não estou deixando específico o tipo? Porque eu posso querer fazer isso para inteiros, para floats, para double, para todos os números, né? é um soma de A, e eu vou colocar aqui um deriving show para que a princípio você não precisa desse parênteses quando só tem um, né? Eu coloco para ficar consistente e organizado. Então, eu posso criar um cara desse tipo assim. E agora, eu posso criar um semigrupo para esse tipo que eu acabei de criar, que é a soma. Então, eu posso chegar aqui, soma de A, eu preciso colocar uma restrição para dizer que A é um número, porque como eu vou fazer uma soma ali embaixo, eu preciso colocar essa restrição. E o que define um semigrupo? Simplesmente ele tem a operação, ali, a operação, o diamond, né? Que a gente falou. Então, se eu receber uma soma de A para fazer a combinação com outra soma de A, lembrando, um semigrupo, soma de B, né? Desculpe. Um semigrupo, ele recebe, ele tem uma operação que dá dos dois elementos que pertencem àquele conjunto, no caso do conjunto aqui, todos os caras que fazem parte de soma, ele devolve um cara da mesma, do mesmo conjunto. Então, eu vou devolver uma soma e qual que é o valor que eu vou colocar aqui dentro? A mais B, né? Por conta desse A mais B é que eu preciso fazer a restrição aqui de número de A. Então, agora o que que eu consigo fazer? Consigo fazer isso aqui, né? Eu consigo chegar e falar soma 4 combinado aqui com soma 3. Então, a hora que eu rodar esse cara aqui, opa, o que que ele tá falando aqui? Ah, tá faltando um pedaço. Não vai rodar ainda isso aqui que tá faltando um pedaço. Deixa eu terminar e depois eu rodo isso aqui. Tá. Então, a partir desse momento eu já consigo, bom, falta um pedaço ali aqui pra ele poder rodar, mas, a partir desse momento eu já conseguiria fazer isso aqui. E isso aqui vai me dar como resposta um soma 7, por exemplo. É isso aqui que ele vai dar como resposta. Legal. que mais que eu preciso agora pra definir um monóide pra esse cara? Bom, eu tenho que definir uma instância de monóide. Então, pra ter um monóide eu preciso que ele continue sendo um monóide igual a gente tinha antes. monóide soma A aqui e como eu sei que o soma já é um semigrupo, ou seja, ele já tem a operação aqui pra combinar os elementos, basta eu definir o elemento neutro. Em Haskell, esse elemento neutro é chamado de mempte, de monóide empte. Tem uma série de discussões na internet, se vocês forem olhar, do pessoal discutindo se esse é o melhor nome e tal, e esse outro cara aqui, ele também é chamado de vez em quando de mapende, então às vezes o pessoal lê esse cara aqui como mapende, que é monóide apende. Essa nomenclatura o pessoal não gosta muito porque ela veio de listas, lista fazia é o elemento neutro do monóide lista e a operação de junção aqui do monóide, do semigrupo, é o conconternação de apende de listas, então por isso que eu chamo mapende empte. Mas enfim, qual que é o elemento neutro quando eu for fazer uma combinação de dois elementos desse tipo soma pra que o resultado seja igual, seja ele passado no primeiro parâmetro ou no segundo parâmetro. Então, basta fazer isso aqui, definir o soma zero. Por que que isso aqui já é o suficiente? Porque se ele for passado como parâmetro aqui como a esquerda do operador, vai ser zero mais b, vai ser soma de b o resultado, não sai do lugar, funcionou como eu estava esperando. Se eu passar à direita a mesma coisa, vai ser a mais zero, então continua a mesma coisa. A gente está explorando o fato que a soma é um monóide nos números e o zero é um elemento neutro. Então, a gente só está, só fez uma casca aqui nos números pra poder deixar claro de qual caso a gente está falando. Bom, agora sim, então, deixa eu criar dois carinhas aqui. então, agora eu vou repetir aquilo que eu tinha feito antes, então eu tenho soma 5 combinado com soma 3, por exemplo, e aí o que eu vou falar aqui é que esse 3 ele é do tipo inteiro. Por que que eu preciso falar que esse 3 é do tipo inteiro? Porque o meu monóide soma, ele não está dizendo em momento nenhum que esse a é um inteiro, se ele é um float ou seja lá o que for. Na hora que eu tentar avaliar a expressão, ele não vai saber qual que é o tipo. Na hora que eu fizer esse cara aqui, soma 8, ele combinou os dois como eu estava esperando. Tem uma coisa aqui que não está legal ainda, ele está devolvendo, em vez de devolver o 8, ele está devolvendo soma 8, porque é o que eu estou fazendo aqui, só que eu quero arrancar esse valor de dentro do soma aqui, então eu posso usar uma outra sintaxe aqui que chama sintaxe de records, no data type, que eu posso colocar um nome, para acessar esse valor, ele cria uma função implicitamente. Então eu vou colocar um nome que se chama getSoma, que é do tipo A, ou seja, se eu chamar a função getSoma em cima de um valor do tipo soma de A, ele vai me devolver o valor A que está lá dentro. Então se eu pegar esse cara aqui e fizer isso aqui, e rodar esse cara de novo, eu tenho como resposta o meu 8. Bom, até agora isso aqui está parecendo muito algo do tipo para que você fez toda essa trabalheira para fazer 5 mais 3, né? Eu escrevi muita coisa para escrever 5 mais 3 aqui. A vantagem agora é o seguinte, eu consigo fazer algumas coisas interessantes. Por exemplo, deixa eu criar aqui uma função que devolve uma lista de valores. então ele simplesmente devolve uma lista de inteiros. E aqui eu vou colocar vários valores e a gente vai usar essa lista em vários dos exemplos que a gente vai fazer hoje, né? Então, por exemplo, 7, 8, 2, 4, 9, 0, menos 2, 5, 1, qualquer coisa aqui. Tem algum repetido aqui? Deixa eu colocar um número repetido só para ficar diferente. Usando essa lista de valores agora, olha só o que eu consigo fazer. A lista, a gente sabe que a gente pode fazer um fold na lista, mas ainda, existe uma função de fold que é chamada de foldMap, que, dado uma função, ele aplica aquela função a cada um dos elementos e combina o resultado da aplicação desses elementos usando o mapend, usando essa operação desse semigrupo aqui e o monóide, porque ele precisa do mempete para começar. Então, olha só o que eu consigo fazer. Posso falar, eu quero a soma dos elementos dessa lista, foldMap, né? Se eu rodar esse cara aqui, o resultado que eu tenho, opa, não é sum, né? É soma. Pronto. Se eu rodar esse cara aqui, olha o que eu tenho como resultado. Soma, 41, né? Então, agora eu posso usar do lado de cá aquela função que eu acabei de criar, que chama getSoma. E, na hora que eu executar, eu tenho aqui o resultado 41. Então, olha só, independente dos valores que tem aqui, se for inteiros, floats, double, a hora que eu faço isso, eu acabei de criar uma função que soma todos os elementos. E agora, se eu quiser fazer algo que multiplica todos os elementos? Muito bem. Vamos definir um novo tipo. Vou até copiar ele aqui porque ele é muito parecido. Posso definir um novo tipo. Vou chamar aqui de multi. Ele é quase igual ao soma. getMult aqui. O único motivo de eu estar criando um cara que é muito parecido com o soma é o fato de eu poder criar uma nova instância de semigrupo e de monóide para ela. Então, vamos primeiro definir a especificação aqui de como que funciona um semigrupo baseado nesse tipo aqui. Então, de novo, aquele paralelo que a gente estava falando. Matematicamente, em álgebra, quando a gente fala de semigrupo, a gente está falando de um conjunto e de uma operação. Essa operação, ela tem que ser associativa e para quaisquer dois elementos dentro desse conjunto que forem combinados usando essa operação associativa, o resultado também está dentro desse conjunto. A gente não fala nada sobre ela ter um elemento neutro ou não fala nada sobre comutatividade, basta que ela seja associativa e que seja fechada dentro do conjunto. É o que a gente vai fazer aqui. Então, a gente já especificou que o conjunto que a gente está trabalhando, quando a gente fala em conjunto em linguagem de programação, a gente está falando em tipos, por exemplo, o tipo int tem todos os valores inteiros que são representados na linguagem. A gente já está falando que a gente está trabalhando um tipo A que pertence à classe de tipos num. Eu estou criando aqui uma instância de semigrupo para o tipo multi que eu acabei de criar. E qual que é, como é que ele funciona? Funciona da seguinte maneira. Eu tenho aqui dois elementos desse tipo multi, um multi A e um multi B. E aí, quando eles forem combinados usando essa operação, ele vai devolver a multiplicação dos dois. Então, da mesma maneira que eu fiz antes, eu posso escrever isso aqui, o get multi, multi de 3, multi de 7, eu tenho que especificar o tipo aqui de novo, porque senão ele não sabe se é inteiro, se é float, o que é esse negócio. Eu estou colocando um parêntese a mais aqui só para ficar lá caro, mas a gente não precisaria de tantos parênteses assim. Então, na hora que eu avaliar esse cara aqui, dá lá o 21. Então, o que eu fiz? Eu defini um novo semigrupo que eu chamei de multi que combina os valores que eles contêm usando a multiplicação. Não é à toa que a implementação é simples, porque os números eles formam um semigrupo com multiplicação matematicamente. Então, aqui eu não criei nenhuma coisa nova. Bom, e agora para transformar isso num monóide. Então, lembrando, de novo, batendo na mesma tecla, no próximo que eu for criar eu já não vou mais repetir, mas com a segunda eu vou repetir de novo. Batendo na mesma tecla, eu te dou um semigrupo. O que você precisa para que esse cara também seja um monóide? ele precisa de um elemento neutro. Esse elemento neutro ele tem que ser neutro à esquerda e à direita, né? E a combinação dele com qualquer outro cara tem que estar dentro do conjunto que a gente está trabalhando. Tem que ser fechado também. Então, vamos pegar aqui e criar um elemento neutro para multi. Então, instance de tem que ser um número, né? Então, coloco a restrição monóide de multi de A e aí o meu elemento neutro que aqui a gente chama de mente ele vai ser o número 1, né? Mas o número 1 colocado dentro do multi. Por que 1? Porque a hora que eu combinar 1 usando essa operação que a gente acabou de definir esteja esse multi 1 aqui à esquerda ou à direita o resultado vai ser multi de 1 vezes B ou A vezes 1 que é a mesma coisa do que a gente tinha começado. Então, a gente tem aqui um elemento neutro para a nossa operação. E aí a gente pode fazer a mesma brincadeira que a gente tinha antes. Agora a gente pega aquela mesma lista de valores que a gente tinha antes pode fazer um fold map e pegar aqui na verdade agora get get multi não é meu produto? get multi e a hora que eu avaliar esse cara aqui ele dá 0. Por que ele deu 0? A minha lista tem um 0 lá no meio. Está aqui. tem um 0 aqui no meio. Deixa eu tirar esse 0 daqui se não tem graça. Está lá. Menos 28 mil e tal porque tem um menos 2 ali. Beleza? Bom, esses aqui são grupos e monóides semigrupos e monóides são bem comuns em matemática. Matemática também a gente tem o grupo que é a diferença do semigrupo do monóide para um grupo é que ele também tem o inverso você tem um elemento que é o inverso. Mas aqui a gente não vai entrar nesses detalhes apesar de existir em Haskell a Type Class a gente não vai entrar nesses detalhes. Agora vamos criar um outro monóide que talvez seja mais interessante. É o monóide que eu vou chamar aqui de... Ele já existe na linguagem por isso que eu não vou chamar de Max eu vou chamar de Max porque o Max já existe e ele começa a encher o saco. Então vamos criar aqui do mesmo jeito que a gente criou outro monóide Max de A que ele é a mesma cara dos que a gente já tinha antes. Max Get Max aqui que é do tipo A Deriving Show. O que que eu quero representar com esse monóide que eu vou criar agora? Eu quero que quando eu combinar os elementos dois elementos quaisquer ele vai me devolver o máximo entre os dois. Então vou botar A Mapend A Mapend B Se o A for maior do que o B o resultado vai ser A se não vai ser o B. Então sempre vou pegar o maior elemento. Então a hora que eu vou dar esse mesmo teste aqui que eu fiz com o monóide multi cadê aqui que me devolveu a multiplicação a hora que eu rodar esse mesmo cara com esse monóide Max que a gente vai definir ele vai me devolver o máximo desse foldable que eu estou usando aqui. Aqui eu estou usando uma lista que é um foldable mas pode ser qualquer foldable pode ser só a árvore por exemplo. Se você define uma instância de foldable para a sua árvore para o seu heap seja a estrutura de dados que você estiver trabalhando você consegue usar o foldmap e usar o monóide dessa maneira aqui. Então vamos especificar esse cara aqui como é que vai ser o Max Bom Instance Ord Eu preciso de Ord porque eu tenho que comparar qual é o maior e qual é o menor então eu preciso colocar essa restrição que é do tipo ordenável vamos definir o semigrupo Max de A onde? Então eu vou ter do lado esquerdo Max de A e do lado direito o Max de B e o que eu vou devolver basicamente é qual deles é maior fácil, né? E agora o monóide continuo tendo a restrição que precisa ser Ord, né? Monóide de Max A e aí a gente tem que devolver o elemento neutro desse cara qual que é o elemento neutro de uma comparação de qual é maior né? Como que a gente faz esse código funcionar? Bom o que a gente tem que pensar é o seguinte esse A aqui eu estou definindo que ele é do tipo ordenável mas eu vou colocar uma restrição a mais para a instância de monóide desse A eu vou dizer que ele é bound também bounded também o que que isso quer dizer? Quer dizer que esse tipo A seja ele qual for ele tem um valor mínimo e um valor máximo e eu vou usar essa ideia de ele ter um valor mínimo e um valor máximo para definir um elemento neutro como sendo um minbound por que que isso funciona? A gente tem que ver se as regras continuam funcionando né? Então vou chamar de elemento neutro aqui vou chamar de se eu fizer I com I combinado com I isso aqui tem que ser igual a I isso vai acontecer? Bom vai ser max minbound do lado max minbound do outro vai ser I minbound max minbound vai ser minbound também então beleza isso aqui funcionou se eu tiver se eu tiver qualquer A combinado com I isso aqui tem que ser A isso aqui vai funcionar? vai né? como o valor do meu elemento neutro é o mínimo seja qual for o valor do B aqui na verdade seja qual for o valor do A que eu passei o mínimo aqui o A vai ser no mínimo igual a B ou ele vai ser maior se ele for maior esse max já vai pegar o A e tá tudo certo vai devolver o A se ele for igual eu caio no primeiro caso então continua funcionando e o caso do outro lado né? é a mesma coisa né? isso aqui também vai funcionar então agora eu tenho o que eu queria vamos testar vamos testar naquela mesma lista que a gente tinha antes então eu vou pegar aquela lista e agora em vez de pegar a getmult aqui eu vou pegar o o getmax e ao invés de pegar o mult aqui eu vou colocar que eu quero saber o máximo desse cara então a hora que eu rodar esse cara aqui ele me deu 9 se eu olhar na lista ali que a gente tinha criado antes tá lá né? 9 é o maior elemento que tinha ali dentro então nota o seguinte né? a gente poderia criar uma função aqui que faça isso sem que eu tenha que digitar isso toda hora a gente simplesmente poderia falar olha que operação você quer fazer nesse folder? ah quero pegar o máximo quero pegar o mínimo quero pegar a soma quero pegar a multiplicação dos elementos basicamente passando qual é o monóide que a gente tá trabalhando né? é... continuando né? então do jeito que a gente já fez o máximo é fácil fazer o mínimo então vou fazer aqui que é rapidinho o mínimo é bem fácil então esse cara vai ser o existe já o min né? por isso eu vou chamar esse cara de mini é... e esse cara aqui eu vou colocar como sendo mini aqui esse cara esse, esse, esse e esse vai ser mini e aqui eu preciso mudar esse cara aqui pra ser um min parece que acabou mas essa implementação tem um probleminha ainda né? qual que é o probleminha dela? tá aqui né? no, no, na nossa na nossa implementação do elemento neutro o elemento neutro pro mínimo ele não pode ser o mínimo porque senão o resultado vai ser sempre o min bound então nesse caso aqui a gente precisa falar que o elemento neutro é na verdade o max bound desse cara então agora se a gente rodar esse cara aqui esse cara aqui é o mini e a gente rodar opa, aqui tá lá menos dois né? então se a gente for olhar a lista cadê a lista que eu criei? tá lá em cima já o menor elemento menos dois né? bom vamos fazer um monóide um pouco mais elaborado agora o que a gente fez só tem um elemento dentro vamos tentar fazer um monóide um pouco mais elaborado eu quero criar um monóide agora que é um intervalo então deixa eu criar o tipo dele aqui new type aqui intervalo ele vai ser vai guardar elementos do tipo A e o intervalo ele vai ser o seguinte ele vai ter um get vou usar a mesma sintaxe né? o get intervalo do tipo A e A o que que é isso aqui? é um par onde o primeiro elemento tá indicando onde começa o intervalo e o segundo elemento indica onde termina o intervalo vou colocar aqui um derive em show também porque a gente vai querer imprimir esses caras depois só pra ficar completo e agora eu quero definir aqui as instâncias de semigrupo e de monóide pra esse cara então bom primeira coisa que a gente tem que pensar é o que que eu quero fazer com esse intervalo né? da mesma maneira que quando a gente tá falando de números aqui uma lista de números e na verdade dois números só quando a gente falou definiu semigrupos a gente teve que definir qual é a operação que a gente queria fazer então por exemplo nessa aqui a gente definiu que a gente queria fazer a multiplicação nessa aqui a gente definiu que a gente queria fazer a soma nessa aqui a gente falou não a gente quer fazer o máximo né? ou o mínimo né? da mesma maneira a gente tem que definir qual a operação a gente quer fazer com os intervalos aqui então o que eu quero fazer aqui nesse exemplo é dados dois intervalos se se eu combiná-los eu quero um intervalo eu quero como resposta um intervalo que contém os dois intervalos então deixa eu dar um exemplo imagina que eu tenho um intervalo que é de um a seis e eu tô querendo fazer a junção dos intervalos de um outro intervalo começa em nove e vai até onze o resultado que eu espero da junção desses dois é um intervalo que contenha os dois intervalos de entrada então é um intervalo de um até onze ah tem alguns elementos aqui no meio que ele pegou tudo bem não tem problema eu não tô querendo intersecção eu tô querendo simplesmente como resposta um intervalo que tenha contenha os dois intervalos então tem aqui uma resposta é isso que eu quero implementar então vamos tentar fazer isso parece fácil então vamos lá deixa eu comentar esses caras aqui pra atrapalhar então instance de eu vou ter que comparar esse cara aqui com esse cara aqui pra saber qual que é a menor e tal então eu preciso colocar uma restrição de ordem então ord de a semigroup que é o que eu tô querendo criar agora de intervalo de a beleza aí agora eu preciso definir a a operação então eu vou receber de um lado intervalo de a zero a um do outro eu vou receber um outro intervalo vou chamar de b zero b um que é o início e fim né desse segundo intervalo e agora eu tenho que fazer a combinação como é que eu faço a combinação pra fazer isso que eu quero bom basta pegar o valor na primeira posição né de cada um desses desses pares que é o menor de todos e na segunda posição o valor que é o maior de todos né então como é que eu faço isso eu vou devolver como resposta um intervalo onde na primeira posição eu tenho o a zero min e zero e na segunda posição eu tenho o a um max né b um por que que não é o mínimo aqui do lado justamente porque eu quero pegar um intervalo que pegue os dois né então o mínimo a esquerda ou seja o que está mais a esquerda e o que está mais à direita que é o máximo à direita né ele está reclamando de alguma coisa aqui que que é ah faltou um aqui beleza vamos ver se isso funciona vamos testar com esse com essa com essa entrada aqui que a gente tinha colocado antes então eu tenho um intervalo de um a seis eu quero combinar esse cara com o intervalo 9 a 11 eu tenho que especificar o tipo aqui né porque senão ele não sabe se é float o que que é se eu combinar esses dois caras aqui ele está me falando é o intervalo de um até onze que era o que a gente estava esperando perfeito né para deixar mais bonitinha a saída a gente pode usar aquela função que a gente criou get intervalo e na hora que rodar ele volta lá 1 a 11 que era o que a gente queria tá legal bom beleza e agora qual que é o elemento neutro desse dessa maracutaia de intervalo que eu acabei de criar bom a gente já fez alguma coisa que já dá uma ideia do qual que é o elemento neutro porque olha só quando a gente está combinando os elementos o primeiro elemento do par do intervalo a gente já está usando o mínimo quando a gente está combinando os elementos mais à direita o segundo elemento do par a gente está usando o máximo e a gente já fez esse raciocínio aqui atrás quando a gente definiu o max e o min que são por si só monóides também né então a gente usou o max bound e o min bound então aqui a gente vai usar a mesma ideia então a gente vai criar uma instância dizendo que é bounded e que eu posso também usar o word a né porque eu vou comparar ele para saber qual é maior qual é menor que é um monóide intervalo a e aí eu preciso definir o elemento neutro o elemento neutro desse cara vai ser o intervalo e quais são os valores dentro desse par então são basicamente max bound e min bound então notem que o que que eu fiz de errado aqui ah tem escrito errado aqui instance notem que o seguinte né a impressão que dá quando a gente está falando elementos de um conjunto e tal a primeira impressão quando a gente faz esse monte de exemplo com números aqui que a gente fez com números é que esses caras precisam ser números a princípio mas não ele pode ser qualquer coisa para quais as regras que a gente definiu são válidas no caso aqui as regras são válidas para o intervalo todas aquelas regras que a gente definiu são válidas para esse intervalo bom é beleza então se a gente criar aqui então um exemplo agora tem que criar um exemplo de intervalos aqui que é uma lista de intervalo de inteiros a gente pode criar da seguinte maneira né map intervalo uma lista que é por exemplo de 1 até 5 de 8 até 20 de menos 3 até 0 acho que já está bom né e a gente faz aquela mesma brincadeira que a gente tinha feito antes né esse fold map aqui em cima desses intervalos então aqui é get intervalo fold map de intervalo em cima do que eu quero fazer o fold aqui que são os intervalos então se eu rodar esse cara aqui e tudo tiver certo opa ah sim o que que está acontecendo aqui o jeito que eu estou criando intervalo não está certo por que que ele não está certo esse jeito do que eu estou criando intervalos não não o que que eu fiz de errado deixa eu criar esse cara de um jeito diferente vai ficar mais claro então vou fazer o seguinte eu vou devolver aqui uma lista de pares de inteiro se eu conseguir digitar direito ok e aqui eu vou devolver essa lista muito bem e aí eu vou fazer o fold map de intervalo nos intervalos agora sim agora sim então se eu rodar esse cara deixa eu aparecer aqui pronto é tá lá menos 3 e 20 faz sentido isso? vamos ver eu tenho intervalo que era de 1 até 5 a hora que eu combinar com o intervalo de 8 até 20 o intervalo tem que ir agora de 1 até 20 a hora que eu combinar esse intervalo de 1 até 20 com menos 3 e 0 então esse novo intervalo vai ter que ir de menos 3 até 20 que a gente tinha aqui né tá legal pessoal? e agora bom o último exemplo de monóide que é um monóide também bem interessante porque ele não é simplesmente um não é simplesmente um monóide que que se apoia né em números né igual a gente tava fazendo que é o cara que faz ele devolve o primeiro ou o último elemento como é que é isso? bom vamos primeiro criar o tipo eu vou criar o tipo first que vai ser da seguinte maneira new type first ele é bem parecido com o que a gente antes né first e eu vou criar aqui um get first só que o tipo que ele guarda lá dentro é o maybe a deriving aqui deriving show tá? e da mesma maneira que eu tô criando o first eu vou criar o last também que é bem parecido só que eu vou criar um monóide pra cada um o que que esses caras representam? imagina que você tá trabalhando com uma com uma lista de coisas que você tá querendo verificar por exemplo procurar o primeiro cara de uma lista que satisfaça uma condição ou procurar o primeiro cara de uma lista que tem uma lista de identificadores por exemplo você vai buscar esses identificadores num banco de dados e você quer procurar o primeiro identificador que você fez a pesquisa no banco de dados e que te voltou um valor válido como a gente representa essa busca que pode falhar em rasca normalmente a gente não tem exceção quer dizer a gente até tem mas a gente evita todas as forças usarem exceções a gente usa um maybe né então a gente faz uma pesquisa no banco de dados e o resultado vai ser um maybe sei lá x se aquilo for encontrado com sucesso vai ser um just e o valor se não vai ser um nothing então se você quiser pegar por exemplo uma lista infinita com todas as pesquisas que você pode fazer no seu banco de dados e pegar só a primeira que tem um resultado válido você pode ou ir varrendo elemento a elemento vendo se é just ou não né até achar o primeiro just e pegar ou você pode usar um monóide first que vai te devolver o primeiro cara que for desse tipo e o last é a mesma coisa né na verdade eu quero pegar o último cara da lista que atende ao requisito por exemplo e a gente tem aqui o monóide last como que a gente vai definir eles bom pra definir monóide a gente já fez várias vezes tem que fazer primeiro semigroup então instance semigroup de first a onde como que eu faço uma operação que me devolve o primeiro elemento se tiver alguma coisa ou eu continuo com o que eu já tinha antes então basicamente o que a gente vai fazer é isso aqui ó se o que eu receber do lado esquerdo for um nothing e do lado direito for qualquer outra coisa que eu vou chamar aqui de B eu devolvo qualquer outra coisa por quê? eu quero achar o primeiro como eu quero achar o primeiro se o que tá me chegando à esquerda ainda não mostrou que eu encontrei nada o B pode não ser nada mas o ele é nada é alguma coisa se for alguma coisa eu achei o primeiro então a resposta é B tá certo se for nada se continuar sendo nothing eu continuo onde eu estava e não mudei nada então as coisas continuam funcionando agora se não for first nothing se for alguma outra coisa aqui e a única opção que a gente tem de se não for nothing é ser um just significa que eu já achei o primeiro então nesse caso nem me importa o que vem depois a gente coloca aqui o não me importa que é representado pelo sublinhado aqui o underscore né eu devolvo o A porque quer dizer que eu já achei o primeiro então agora eu tenho um semi-grupo que devolve o primeiro elemento que tem um valor o primeiro just como que é o monóide desse cara vamos lá instance monóide de first de A where e eu preciso aqui um elemento neutro que quando combinado com qualquer outra coisa seja qualquer outra coisa qual que é o elemento que vai me dar essa característica basicamente é o nothing de novo porque olha só se eu passar first nothing com alguma coisa ele vai cair nesse primeiro caso ele vai devolver alguma coisa o B se eu passar A que não é nothing e o meu elemento neutro aqui que é qualquer coisa ou que é o nothing ele vai devolver o A então ele continua obedecendo ele continua obedecendo as características do monóide que a gente queria e a implementação do last fica fácil porque ela é parecida então eu posso chegar aqui e falar last de A last aqui também o monóide do last continua sendo nothing mas a gente precisa fazer uma alteraçãozinha aqui porque enquanto no monóide do first a gente olhava a esquerda no last a gente tem que olhar a direita então na verdade aqui vai ser A combinado com o first nothing quer dizer que o A já apareceu antes o último que eu encontrei até agora é o A e se for qualquer coisa com B e ficou todo bagunçado aqui a minha indentação deixa eu tentar arrumar se for qualquer coisa com B eu devolvo o próprio B aqui está escrito errado aqui é last beleza vamos tentar testar esses caras aqui e ver se funciona para testar esses caras a gente precisa de uma lista de um monte de maybe então o que eu vou fazer eu vou aproveitar essa lista que a gente tinha definido aqui antes com os números tem lá 7, 8, 2, 4, 5 parece que um 5 é um bom corte todo mundo que for menor do que 5 eu vou colocar 9 nessa lista todo mundo que for maior do que 5 eu vou colocar o just desse cara então vamos lá então os meus a minha lista aqui de de maybe vals que eu vou chamar de mvals aqui ela é o seguinte eu vou mapear uma função lambda que dá do valor x ela decide se o x for menor do que 5 eu devolvo o 9 se não eu devolvo o just x e eu vou fazer isso em cima do vals ali então eu tenho esse cara aqui opa eu tenho esse cara aqui que deve me devolver o que eu preciso então vamos ver o que ele devolve aqui se tá coerente mvals aqui agora que eu avaliar esse just 8, 9 just tal, 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 tal beleza então se eu pegar o primeiro dessa lista ele deve me devolver um 7 se eu pegar o último ele vai devolver um 7 tá meio chato isso os dois são 7 deixa eu mudar os números aqui deixa eu começar com um número menor aqui com 2 e aí ele vai devolver o último com 7 também botar aqui um 12 pronto então vamos fazer o fold desse cara igual a gente já tinha feito antes get get first de fold map de first dos meus mvals ali então o que ele deve devolver aqui pra gente ele tem que devolver o primeiro valor segundo essa regra que a gente definiu aqui que tem que ser maior do que 5 maior ou igual a 5 então se eu rodar esse cara ele devolve o 7 na minha lista é o segundo elemento aqui agora eu pego posso pegar o último e aqui e aqui eu tenho que só alterar aqui também se eu avaliar esse cara ele devolve 12 que é o último elemento que satisfazia a minha condição original né então assim com isso eu vou parar de falar de monóide por hoje já deu quase uma hora de monóide e tem uma outra coisa mais interessante que eu vou falar daqui a pouquinho que é o State Transformer tá dúvidas pessoal sobre isso aqui perguntas comentários não sei se vocês não estão me ouvindo ou se não tem dúvidas então vou continuando aqui falando com a câmera aqui então vamos lá passados os monóides eu quero falar de uma outra coisa que são as monas e pra fazer isso eu vou usar um exemplo aqui de um número gerador de número aleatório como é que esse número gerador de número aleatório ele faz? é um gerador bem bem bobinho ele multiplica ele guarda o estado num par de de inteiros né então o estado do gerador de número aleatório é um par de inteiros e aí pra inicializar dado uma semente ele multiplica por umas constantes pega a resta da divisão aqui e guarda dois números ou seja ele faz umas contas aqui meio doidas e guarda dois números e aí com esse com esse estado né que é um par de inteiros eu consigo calcular um número aleatório eu posso falar aqui olha próximo inteiro dado um random state que eu criei um tipo aqui só pra facilitar a vida né mas ele continua sendo um par de números pode ver que ele até faz o pattern match num par de números ele faz um monte de conta operação bit a bit faz shift write enfim faz um monte de conta com ele e devolve pra gente isso aqui o que que é isso aqui é o número aleatório que ele sorteou e o novo par de números que você tem que usar na próxima vez que você for chamar o seu gerador de números aleatórios por que que isso é importante porque lembrem-se em Haskell as funções elas são puras se a função é pura e eu chamar esse cara aqui toda hora com o mesmo random state mesmo par de números pode ver aqui a multiplicação bit end shift vai devolver sempre o mesmo número então pra que a gente tenha uma sequência de números aleatórios eu tenho que chamar essa função next int passando a cada vez o valor que foi devolvido pela chamada anterior aí uma das coisas que a gente pode pensar é mas poxa eu nunca fiz isso quando eu programo em C em Java eu chego lá faço uma chamada pro inicializar meu gerador de números aleatórios com uma semente e aí toda vez que eu faço uma chamada ele me devolve um número novo esse não é o caso aqui em linguagens funcionais porque a gente não tem variáveis globais o que está acontecendo lá por exemplo quando você está programando em C é que tem uma variável global que está guardando algo parecido com isso não é exatamente isso mas algo parecido com isso que é o estado do seu gerador aleatório para a próxima vez que você chamar ele vai lá atualiza esse estado ou seja ele tem um efeito colateral e te devolve um só um número aleatório então como é que a gente faz agora para usar esse cara de uma maneira pura então imagina que eu quero gerar uma uma lista de números aleatórios vamos começar com uma lista com três números só então vou chamar aqui de random list que ele recebe como parâmetro uma semente e devolve uma lista com três números aleatórios aqui então está aqui então está aqui a semente que ele recebe o que que eu tenho que fazer bom eu vou usar o let poderia usar o where mas vou usar o let para ser um pouco diferente do que eu estou acostumado a semente inicial com esse zero vai ser a inicialização do meu número aleatório que eu estou chamando aquela função simple random init ele recebe com parâmetro uma semente que eu recebi do usuário ali e ele devolve aqui um random state perfeito então esse zero tem um random state lá dentro agora eu quero calcular o primeiro número aleatório então next int passo a semente e aí o que eu tenho como resposta é um par o que que esse par tem o número que eu o número que eu sorteei e o estado atualizado então o número que eu sorteei vou chamar aqui de de zero e o novo estado vou chamar de estado 1 s1 agora a hora que eu quiser sortear mais um número vou ter que fazer next int s1 passando o novo estado porque se eu passar s0 de novo vou receber o mesmo número de novo pego aqui o valor 1 o estado novo é o estado 2 aí se eu quiser mais um número repita essa operação v2 s3 s2 e aí eu posso devolver aqui o meu resultado com a lista né que é v0 v1 v2 então opa faltou um in aqui então esse cara vai me dar aqui uma sequência de números aleatórios 3 números aleatórios agora imagina que eu não quero 3 números aleatórios imagina que eu quero 20 números aleatórios 50 1 milhão de números aleatórios se eu tiver que fazer isso aqui na marra na mão o negócio começa a ficar meio feio né então vamos tentar implementar agora um código pra fazer isso usando o que a gente tem então vou criar aqui um uma nova função random list size ela vai receber como parâmetro a semente de novo um n que são quantos números eu quero gerar um tipo desse cara vai ser um inteiro um outro inteiro né semente quantos números e o resultado é uma lista de inteiros como é que eu vou fazer isso como eu preciso carregar o valor de uma interação pra outra é a gente tipicamente faz isso usando um fold né eu vou fazer um fold a L aqui porque a gente quer fazer as coisas de uma maneira eficiente então vou usar o fold L e aí como é que eu vou fazer esse fold bom quantas vezes eu tenho que repetir o fold eu vou começar do fim do começo eu tenho que ir de 1 até n então eu tenho que repetir n vezes esse fold qual que é o valor inicial que eu vou acumulando conforme eu for executando bom tem que ter uma lista né que ela começa a vazia porque eu tenho que devolver uma lista no final então o resultado do meu fold tem que ser uma lista e tem que ter a semente né que eu vou ter que ir carregando a semente a cada interação então eu vou falar simple random init aqui seed então esse é o cara que eu vou carregando de interação para interação agora eu tenho que definir a função que vai fazer a combinação então eu tenho aqui o resultado eu tenho o estado vai ser passado passo a passo e aí eu vou fazer exatamente o que eu fiz no anterior que é um let o valor que eu acabei de calcular o estado novo que eu chamar de S' ser igual a next int S então pego o estado que eu recebi da interação anterior calculo o inteiro novo que é o V e o novo estado que é S' e aí eu devolvo o próximo valor para o acumulador que vai ser passado para a próxima interação que é o V que é o novo número que eu calculei concatenado com o que eu já tinha de respostas que ou seja com os números que eu já tinha calculado antes e o novo estado S' tudo isso aqui vai me devolver um cara dessa forma um par números aleatórios e o último estado só que além disso bom além disso não o que eu quero desse cara então é o primeiro elemento só o first lembrando a função first ela devolve o primeiro elemento de uma tupla o que que está reclamando aqui deixa eu ter errado alguma coisa o primeiro elemento de uma tupla e aí depois eu preciso pegar essa lista porque eu fiz com fold com fold L então eu preciso também inverter a ordem dela então eu tenho que fazer um reverse então eu tenho que fazer um reverse do primeiro elemento combinado com um fold dessa minha lista toda aqui faltou um let aqui porque que o let não está funcionando tá de um até n beleza beleza tá então olha só a trabalheira que eu tive que fazer pra fazer esse cara funcionar né olha a trabalheira que eu tive que fazer e esse cara aqui ele é confuso é difícil de entender não é o jeito que a gente quer fazer as coisas né não é o jeito que a gente quer fazer as coisas então vamos dar uma olhada como a gente pode melhorar isso tá então só pra mostrar que isso aqui funciona deixa eu colocar aqui um invés de ser um print string hello aqui deixa eu imprimir uma lista de três elementos usando a semente 42 por qualquer motivo eu escolhi 42 não tem nenhuma razão não é um número especial nem nada e o random list size de 42 também só que esse cara eu quero três elementos pra ficar igual ao anterior né então se eu tentar rodar esse cara aqui deixa eu abrir um terminal vou dar compilar tá lá então duas maneiras de gerar três números aleatórios aqui usando o mesmo algoritmo né uma na mão carregando o estado na mão e a outra aqui que eu fiz carregamento do estado na mão também mas por um número arbitrário de chamadas o resultado é o mesmo como era de se esperar porque eu coloquei a mesma semente então tá aí os números aleatórios tá o que que eu quero evitar usando uma monad quando eu uso uma monad você acaba colocando uma sequência atrás da outra uma ação em sequência atrás da outra o que que significa colocar em sequência no nosso caso no nosso exemplo carregar o estado da nossa é carregar o estado do nosso gerador de números aleatórios então como que eu vou fazer isso pra fazer isso eu vou criar uma uma monad que já existe no Haskell mas eu vou criar ela de novo aqui do nada né do zero pra gente ver como funciona e essa monad que eu vou criar ela é chamada de state transformer o que que essa o que que essa monad tem de especial ela recebe um estado a gente tem um estado aqui né que é o random states ela recebe um estado e recebe uma função ela aplica aquela função naquele estado e devolve um novo estado ou seja ela transforma o estado nada demais então o state transformer é um cara que dado um estado é uma função ele aplica aquela função naquele estado e devolve um novo estado vai transformando o estado passo a passo tá então o nosso state transformer ele vai ter duas dois tipos aqui que ele recebe um estado que é do tipo S e o A que é o valor que eu quero calcular no nosso caso o estado é o par de números que é já usado pelo gerador de número aleatório e o A é o valor do número aleatório que a gente sorteou então ele vai ser uma função que eu falei que é recebe S e devolve o valor A calculado e um novo S aqui eu só estou falando em tipos não em valores por isso que S é igual a S eu recebo um elemento um valor do tipo S e devolvo um par que é do tipo A e do tipo S então dado um estado do gerador do meu aleatório eu te devolvo um novo número aleatório e um novo estado que é o que a gente fazia aqui dado um gerador de número aleatório dado um estado de gerador de número aleatório S0 eu aplico uma função e eu te devolvo um novo valor e um novo estado é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui sem tirar nem pôr é a mesma coisa e eu vou criar uma função auxiliar que eu vou chamar de roda com essa função auxiliar roda com ela vai ter esse seguinte tipo dado o state o state transforma do tipo S A e um estado ele devolve um A S então basicamente ele faz o que a gente quer dado um estado dado o state transforma um estado ele devolve o valor e o novo estado ali dentro como é que a gente implementa esse cara bom o ST tem dentro dele uma função que eu vou chamar de F que é essa função aqui ele tem dentro dele uma função F o que eu vou fazer é simplesmente pegar o F e o estado inicial que eu recebi aqui o S0 vou aplicar F em S0 só isso né então repetindo o que ele está fazendo aqui porque esse esse pulo aqui ele é um pouco esquisito porque eu estou usando um tipo de dados para guardar uma função lá dentro não estou guardando um tipo comum de dados uma função é um valor para o rasgo é um valor como qualquer outro só que para nós a gente não está acostumado a lidar com funções com tipos de dados então repetindo o que está fazendo o ST contém uma função e eu quero aplicar essa função ao estado é o que a função rodacom faz ele pega a função que está dentro do ST que é F que é desse tipo aqui aplica ao estado que eu passei comparando que é Fs0 Fs0 e devolve essa função que está lá dentro sabe que ele devolve a S então está aqui a S todos os tipos batem é só isso o meu editor aqui ele está sublinhando esse carinha aqui de verde porque ele quer que eu faça uma redução a redução eta que a gente viu quando a gente fez a aula de cálculo lambda qual que é a redução eta? ele está me dizendo que esse S0 é um parâmetro supérfluo na minha definição porque eu posso tirar ele aqui e a definição fica equivalente é a mesma coisa mas eu não quero eu quero deixar esse 0 para deixar claro o que está acontecendo então ele que fica reclamando aí eu pego o F e aplico esse 0 é isso que eu quero deixa esse cara quieto aí bom eu falei que eu quero chegar numa monad para o state transform para chegar numa monad eu tenho que passar por alguns por alguns passos primeiro toda monad ela é um functor então eu vou ter que definir uma instância de functor toda monad também é um applicative então eu tenho que definir a instância de applicative e só então aí eu posso definir a instância de monad então vamos começar com a instância de functor então instance de stds que é a nossa que é o functor que a gente quer definir e o functor ele tem duas funções tem o fmap e o tipo do fmap é eu estou colocando comentado porque eu não posso como o tipo está definido pelo próprio functor eu não posso especificar o tipo aqui dentro então eu vou deixar comentado só para a gente ver o que está acontecendo dado uma função de a em b e um st de a o que eu quero ter como resposta é a aplicação dessa função aqui que eu recebi com o primeiro parâmetro em cima desse a eu retorno a função do tipo b então eu quero como resposta são st de b não precisa esse parâmetro aqui na verdade eu quero um st de b então é isso que eu quero implementar como que a gente vai fazer isso usando essa toda essa essa maracutaia que a gente fez que se transforma bom vamos começar digitando a função aqui fmap vai receber uma função g e vai receber um estado vou chamar de st ele tem que devolver um st porque está no tipo aqui né então a gente sabe que tem que devolver um st e dentro desse st está atrapalhando esse comentário aqui pronto e dentro desse st eu sei que tem que ter uma função porque é o tipo dele aqui né é uma função que recebe um estado e devolve um cara desse cara aqui então eu vou colocar aqui dizendo que é o stb aqui eu vou definir esse stb aqui embaixo às vezes atrapalha mais do que ajuda esses completadores então olha o que eu preciso fazer qual que é a ideia do functor eu tenho um valor dentro de um contexto eu tenho um valor dentro de uma caixinha e eu tenho uma função eu pego eu abro essa caixa pego essa função aplico no valor que eu estou dentro da caixa e fecho a caixa sem alterar a caixa é isso que eu preciso fazer só que a minha caixa aqui é uma função que está dentro desse st então olha só o que eu vou fazer eu vou criar bom primeiro eu criei a função stb aqui que recebe um estado porque ela tem que receber um estado bom porque é o tipo dela aqui né não tem como fugir não tem como fugir aqui porque ela tem que receber um estado então ela recebe um estado e ela vai devolver um par nesse par eu tenho que ter o valor da função g aplicada a um x que eu não sei exatamente o que é ainda e um novo estado depois de fazer isso como é que eu arranjo esses dois valores como é que eu pego um st que eu já tinha antes tira um x e um estado novo ora a gente acabou de criar uma função que faz isso dado um st e um estado inicial pega um valor e um estado novo a gente criou essa função roda com então a gente vai usar justamente a função roda com a gente vai fazer o seguinte o meu x e o meu s' vai ser o roda com do estado original que é esse que estava passando aqui dentro do fmap rodado com s que é esse cara que eu recebi aqui então olha só o que eu estou fazendo eu peguei o estado que eu recebi como parâmetro do cara de fora que é o stb aqui passei para dentro da função que eu já tinha antes rodei peguei o x e o s' que é o valor que ele calculou mais o estado novo o estado novo eu já guardei aqui que é o que eu vou devolver e esse valor que ele tinha calculado eu tenho que aplicar o g que é o fmap então aplico o g no x aqui com isso a gente fez a instância de functor para o state transform tá esse cara aqui exige uma certa uma certa ginástica para entender o que está acontecendo no livro do graham hilton tem até uns desenhos com as caixinhas com as setinhas dizendo o que que entra em cada lugar que fica mais fácil de enxergar na página da disciplina também tem essas ilustrações e o passo a passo explicando para um outro caso desse state transformer também se aqui ficou confuso esse passo a passo volte lá e dê uma olhadinha no texto e depois reassista essa aula que vai ficar gravada lá no youtube então vamos repassar aqui eu tenho um objeto que é o st aqui que guarda uma função eu quero aplicar uma função ao valor que ela devolve quando ele for executado eu pego o valor quando ele for executado passo para dentro dele pego o valor de resposta aplico a função aqui que é o g e devolvo o novo estado calculado tá então simplesmente o que eu estou fazendo fazendo é fazendo um sequenciamento das operações eu tenho uma função que tem se aplicada e outra função que tem se aplicada e outra função e o resultado de uma tem que ser passada para a outra é o que eu estou fazendo aqui rodo um e aí quando esse cara mais de fora aqui for rodado com roda com ele vai passar com parâmetro para dentro dessa vai passar com parâmetro dentro dessa então eu estou fazendo encadeamento de uma função chamando a outra chamando a outra chamando a outra tá legal? bom temos um functor o próximo passo em direção nas monads é criar agora um aplicativo um aplicativo functor né aplicativo é dst ds onde o que que tem um functor ele tem a operação apply apply se escreve assim menor asterisco maior que tipo que é essa operação? bom ele é um st de a para b é um st do tipo a e um st do tipo b o que que o que que essa assinatura de tipos está dizendo pra gente? eu tenho uma função que está dentro de um st e eu quero aplicar essa função que está dentro de um st num valor que está dentro de um st também e o tipo da função é a um b qual que é a diferença do functor que a gente tinha antes? antes a função ela não estava no contexto que a gente estava trabalhando era uma função pura aqui não é uma função impura é a mesma função pode ver de a para b e o resultado aqui a segunda parte é a mesma coisa st de a para st de b st de a para st de b é a mesma coisa a única diferença é que a função que a gente está tentando aplicar ela já está enfiada dentro desse contexto de st então o que a gente tem que fazer? a gente tem que tirar fora a função do contexto de st para poder aplicar dentro desse cara igual a gente fez com functor e depois botar dentro do contexto de novo que é justamente o que a gente vai fazer agora aqui então a gente tem aqui o state que contém a função que eu vou chamar de f aqui né state de f combinado com o cara que contém o x que eu quero aplicar que é o state de x e o resultado desse cara vai ser de novo um state que eu vou chamar state b aqui que é o resultado que a gente está procurando per state de b vou usar aquele mesmo truque que a gente fez no functor que truque que é esse? bom vou criar uma função aqui state de b que recebe um estado s que vai aplicar a função f que eu não sei de onde eu vou tirar a f ainda mas no valor x que eu ainda também tenho que tirar o x de algum lugar no estado aqui que eu vou ter que devolver onde é que o estado final estado final depois a gente muda o nome dele aqui beleza e agora a gente precisa bom fazer o que a gente fez no outro só que a primeira coisa que a gente precisa fazer é arrancar a f de dentro do st de f a gente já viu como faz para arrancar as coisas de dentro a gente faz o rodacom é o que a gente vai fazer aqui então a gente vai ter a função f um novo estado s' que é o roda com do st que é o que a gente recebeu stf roda com stf do estado do s que é o estado que a gente recebeu aqui para tirar o f e pegar o novo s' feito isso agora a gente tem que carregar o estado na mão não tem jeito agora a gente pega o x e o s duas linhas que é basicamente o roda com o stx só que agora em vez de ser s é o s' por que? porque eu estou carregando o estado desse cara para cá e aqui eu preciso carregar esse estado dessas duas linhas para ir para cima de novo pronto agora eu consegui aplicar o f dentro do x o f está aqui o x está aqui e eu carreguei o estado comecei em s criei o s1 usando o s1 criei o s2 e eu mandei para frente o s2 né? tá legal então temos aqui o nosso aplicativo só que o aplicativo tem também uma outra função que precisa ser criada que é o pure qual que é a ideia da função pure? a função pure ela pega um valor puro e coloca dentro do contexto do aplicativo então o pure recebe um valor x qualquer e ele tem que devolver o cara dentro do contexto do aplicativo no nosso caso aqui a gente está trabalhando dentro de st então st o que tem dentro do st? tem uma função então eu preciso de uma função aqui dentro que dado um estado devolva o x como valor que é o que eu recebi aqui no pure então um valor x como valor e um novo estado colocar o estado ali não mudou nada então eu posso fazer desse jeito então tá aqui a minha implementação de pure é uma função eu tenho que devolver um st que tem um valor dentro é uma função que devolve x dependente de qualquer outra coisa com o estado que eu recebi como parâmetro tá lá e o pure feito tudo isso agora a gente está pronto para finalmente implementar a monad do st né então instance monad de st onde aí eu tenho que implementar a função bind né a função bind ela tem essa carinha aqui e o tipo dela é o seguinte dado um st de a ou seja um valor que está dentro do contexto do st dado uma outra função que recebe um a e devolve um st de b esse cara vai me devolver um st de b então vamos comparar isso com o functor e com o applicative no functor a função fmap ela recebe uma função pura um valor dentro de um contexto e aí ele pega essa função pura e aplica dentro desse valor dentro do contexto para devolver o st de b no caso do applicative a gente tem uma função que está dentro do contexto ou seja uma função impura e eu quero aplicar essa função impura para dentro do valor que está dentro de um contexto ou seja pega essa função tira de dentro bota aqui aplica e devolve um novo cara já no caso da monad a gente tem um cara que é outra ideia a gente tem um valor que está dentro do contexto e a gente tem uma função que recebe um valor fora de contexto devolve um valor dentro de um contexto é uma outra combinação aqui de de sts aqui que a gente está fazendo onde está o st que muda então eu tenho um valor dentro do contexto um valor impuro tem uma função que recebe um valor puro e devolve um cara impuro e eu quero devolver isso como resposta eu quero basicamente é pegar e aplicar essa função dentro desse a que está aqui para devolver esse st de b então a gente tem que implementar a função bind então a gente tem aqui o valor do lado esquerdo o st a gente tem a função que a gente quer aplicar que é a função f e esse cara vai devolver um st de novo aqui o st de b mesma carinha que a gente vai implementar beleza daí aqui a gente tem o r st de b dado um estado o que que ele vai ser ele vai ser roda com ou seja eu vou rodar a função f em x com o estado s linha onde esse estado s linha é na verdade a extração aqui né do x s linha do roda com st de s vamos comparar essa implementação que a gente tinha antes eu recebo aqui o st que é o valor então roda esse valor que está dentro do contexto que é esse a em cima do estado que eu recebi com o parâmetro que é s isso vai me gerar o valor x e o novo estado só que agora eu quero aplicar a função f que recebe um a puro o x é puro já então aplico f no a e devolve um st de b só que eu tenho que carregar esse valor s linha que eu gerei aqui então simplesmente faço um roda com f de x s linha esse cara vai me devolver um st de b que é o que eu devolvo como resposta esse cara todo que eu devolvo como resposta que é colocado dentro do st aqui tá feita toda essa ginástica a gente fez tudo isso pra que né porque a gente quer gerar números aleatórios né então vamos gerar agora os nossos números aleatórios primeiro eu primeiro preciso criar uma a gente criou as instâncias de fungo aplicativo molet christian transformer mas a gente em nenhum momento a gente disse né qual que é a como que a gente vai usar o nosso gerador de números aleatórios então eu vou criar uma função aqui que chama nextint e essa função nextint eu vou colocar um m no final pra indicar que é a versão monádica da geração de números aleatórios é bem comum colocar um m no final nesses casos m pra monádico a pra aplicativo é bem comum e o tipo dessa função vai ser um state transformer que dado um random state esse random state nada mais é que aquele tipo que a gente definiu lá em cima deixa eu voltar lá pra mostrar esse cara aqui random state é um par de inteiros não tem não tem segredo nenhum então esse cara aqui ele guarda um estado tipo random state que nada mais é que um par de inteiros e ele tem como valor depois de ser executado um inteiro e esse cara aqui ele vai ser o seguinte nextint de m vai ser simplesmente eu botar dentro do contexto do st a função nextint que a gente já tinha antes por que que isso funciona deixa eu colocar lado a lado aqui os caras pra gente poder enxergar olha só o que que a função nextint ela devolve dado um random state ela devolve um inteiro e um novo random state se a gente olhar o tipo da stmonod é dado um estado devolve um valor e um novo estado dado um estado devolve um valor e um novo estado então a hora que eu crio esse t sendo exatamente igual ao nextint que eu tô colocando dentro do st é a função nextint então essa função que tá aqui dentro desse st que eu criei é o nextint só isso que eu fiz agora eu peguei uma função e coloquei ela dentro de um de um de uma monad de estado né como é que eu faço agora pra rodar isso bom vamos fazer os mesmos exemplos que a gente já tinha feito antes random list só que agora m né que dado um inteiro que a semente devolve uma lista de inteiros e a implementação dele é a seguinte é a gente vai fazer o seguinte a gente vai inicializar o gerador de número aleatório né então simple random emit isso aqui é igual com a seed e aí eu vou chamar eu vou chamar a minha função random list peraí deixa eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo tô ficando confuso deixa eu recomeçar eu vou separar em duas funções pra ficar mais claro random list m linha que eu vou chamar esse cara aqui ele é do tipo st random random state de int então eu quero agora uma outra uma outra versão desse cara do state transformer que ao invés de me devolver como valor um só inteiro eu quero que ele me devolve como resposta uma lista de inteiros tá como eu vou implementar esse cara então eu vou copiar isso aqui vai ser igual ao seguinte usando a sintaxe do eu vou fazer um negócio parecido com o que eu fiz na versão sem monad né o valor 0 é o next int m o valor 1 é o next int m o valor 2 next int m e o resultado no final e o resultado no final disso tudo aqui é o v0 v1 t2 deixa eu ter errado alguma coisa aqui v0 v1 d2 compare esse cara aqui com essa implementação que a gente tinha feito antes né esse cara aqui ele já já parte da premissa que ele já tem o estado definido pra ele né ele só faz essa parte aqui né procura o próximo inteiro pega o valor próximo inteiro o valor próximo inteiro o valor qual que é a diferença do que a gente tinha nesse cara aqui à direita antes a diferença é que esse cara a gente tinha que carregar o estado na mão como aqui a gente tá usando um cara monádico a gente não precisa mais carregar o estado na mão o estado tá sendo carregado automaticamente né então eu posso fazer esse cara sequencialmente desse jeito beleza por que que eu fiz tudo isso separado porque agora eu posso criar um random list m aqui que esse cara aqui vai ser puro olha o tipo da função é pura não é uma função monádica é uma função pura é que dado uma semente o que ele vai fazer ele vai inicializar a semente e ele vai chamar aquela função que a gente acabou de criar random list m linha passando a semente com o parâmetro e eu vou chamar esse cara aqui com o roda com então eu vou pegar esse cara que vai me devolver um random state int passando a semente pra ele desse jeito e agora esse cara aqui vai me devolver o roda com é na verdade um par né eu não quero um par de números o par do o número gerado e o estado eu quero só o primeiro elemento dele então eu uso o first desse jeito aqui feito isso então first roda com simple random need seed vamos continuar aqui pra fazer a outra função né essa função que a gente fez com o fold e aí depois a gente roda um teste então se eu vou criar agora uma outra função que é a função random list size m linha vou usar a mesma tática que eu fiz antes o tipo dela é dado um inteiro ela devolve um st random state de int escrevi tudo errado aqui vamos arrumar aqui o inteiro aqui é maiúsculo random state aqui agora parece que tá certo é qual que vai ser a implementação desse cara ops o que que eu fiz aqui fechei sem querer o editor deixa eu abrir de novo aqui vamos lá vamos lá fechei sem querer eu devo ter perdido algumas coisas aqui dentro mas bom esse aqui pelo menos até aqui ele foi então eu quero criar então agora um random list size m que recebe o inteiro que é o número de números aleatórios que eu quero gerar e devolve um st random state de int esse cara aqui eu vou chamar esse cara de linha pra ficar igual ao outro né o que que ele vai devolver ele vai devolver pra mim dado o número n eu quero fazer o seguinte eu quero aplicar a função next int m n vezes ou seja eu quero gerar uma lista com n elementos onde cada elemento chama o next int m e aí existe uma função que a gente já usou em várias listas que é a função replicate o que que a função replicate faz a função replicate deixa eu ver se com aquele erro ele roda vou comentar aqui a função replicate por exemplo 5 x ou por exemplo replicando 5 vamos pôr um número aqui pra ficar igual sei lá 9 a hora que eu avaliar esse cara aqui ele vai me devolver uma lista com 5 noves por que? porque esse cara aqui é o valor que ele tá replicando se eu tivesse colocado aqui uma chamada de função por exemplo 9 mais 3 a hora que eu vou dar isso aqui ele vai me replicar 9 mais 3 aqui 5 vezes eu quero fazer a mesma coisa aqui eu quero fazer a mesma coisa desse lado aqui eu quero replicar o resultado da função next int m n vezes eu posso colocar um replicate o problema é o seguinte a função next int m olha o tipo dela ela é um st random state int então o que eu vou ter como resposta aqui é alguma coisa do tipo lista de st random state de int isso é diferente do resultado que eu quero que é st random state de lista de int a lista tá do lado errado a lista tá do lado de fora eu quero colocar a lista pra dentro existe uma operação nas monads que é o sequence que faz o trabalho de botar pra dentro a lista então quando você tem uma lista de monads você quer colocar uma monad com a lista dentro você pode usar a função sequence só que a sequence combinada com o replicate a gente já tem uma versão do replicate m o replicate m já faz isso que a gente quer né pra usar o replicate m a gente tem que fazer o import aqui né o import tá aqui só pra mostrar pra vocês control monads replicate que já faz isso faz o sequence do replicate é a mesma coisa que a gente antes e agora a gente tem esse resultado que tá no tipo que a gente queria como é que a gente roda esse cara random list size que recebe um inteiro e devolve uma lista um inteiro uma semente né então ele recebe um inteiro recebe um outro inteiro que é a semente e finalmente devolve uma lista de inteiro isso então esse cara aqui que é o random list size ele recebe semente n e aí o que a gente faz? a mesma coisa que a gente fez no outro caso inicializa o gerador numeratório com a semente roda com random list size m' esse cara ele vai me devolver um par que não é o que eu tô interessado então eu pego o primeiro elemento desse par com first né é o que que ele está reclamando aqui e first roda com ah esse cara recebe o m né é isso que ele tá reclamando pronto agora ele tá reclamando porque o nome tá repetido né então eu vou colocar um m no final aqui pra parar de ficar repetido então olha só aquele código que a gente tinha antes deixa eu dividir a tela aqui sem usar as monads que era essa coisa feia aqui desse jeito agora ele é simplesmente isso aqui né eu poderia juntar isso tudo numa função só ia ficar mais fácil né bastava botar esse cara aqui dentro ficou nisso aqui então fica muito mais simples você trabalhar com esse tipo de coisa quando você tá tendo que carregar o estado pra frente em vez de ficar carregando o estado na mão desse jeito você pode deixar as monads carregarem o estado pra você aqui eu tô fazendo uma versão com vários né mas se você tivesse que carregar na mão aqui ó aqui seria o manual né você não precisa fazer esse trabalho de ficar carregando desse jeito um a um igual eu fiz aqui tá vamos escrever o main aqui pra esse pra ver que tá tudo certo pra ver se eu não cometi nenhum erro então eu vou colocar aqui random list m de 42 de novo um número que não tem significado nenhum 42 né random list m size m de 42 e 3 né vamos tentar rodar esse cara aqui vamos ver se compila direitinho tá lá né então as quatro maneiras que a gente implementou estão devolvendo os mesmos números que era o que a gente tava esperando né era o que a gente tava querendo logo de cara a diferença é que a versão monádica ficou muito mais simples por que que ela ficou mais simples porque primeiro eu criei um state transformer que pega o estado atual do gerador no aleatório e me devolve um próximo número com um novo estado e aí depois eu criei variações desse desse state transformer eu criei uma variação que gera três números aleatórios e me devolve um novo estado e eu peguei uma outra variação que dado um número n ele gera um state transformer que gera n números aleatórios me devolve o estado depois de tudo isso que é o cara que eu usei aqui tá vamos fazer agora um exemplo do nosso da nossa função preferida que é a função fibonacci né a gente já fez fibonacci de tudo quanto é jeito né a gente fez a versão lazy que é infinita a gente fez a versão a versão inocente que é exponencial o tempo de execução a gente fez uma versão usando a soma da própria fibonacci com ela própria a gente já fez tudo quanto é jeito né e agora a gente vai fazer mais uma versão que é a versão monádica da coisa então primeira coisa pra usar o state transformer a gente tem que definir qual que é o estado qual que é o estado do gerador de números de fibonacci o estado que eu vou definir pra um gerador de números de fibonacci é o seguinte o meu estado vai ser dado pelo seguinte tipo o estado vai ser o número de fibonacci né desculpa o estado é o penúltimo número que eu gerei e o último esse é o meu estado por que que eu vou guardar o penúltimo e o último bom porque calcular o próximo número de fibonacci eu somo o penúltimo e o último e eu tenho o próximo né então esse aqui é o meu estado então vamos criar um state transformer que faça isso sem criar tipo sem nada né então o próximo fibonacci chamar de m aqui né de monádico ele vai ser um state transformer que é ele guarda dois inteiros como o estado penúltimo e o último e o tipo do valor que ele vai devolver também é o inteiro porque é o inteiro que é o último fibonacci que eu calculei como é que esse cara vai funcionar bom ele vai ser um st da função fib eu vou definir a função fib aqui a função fib dado um estado que é penúltimo e último ele vai calcular o próximo e o próximo estado como que eu calculo o próximo número de monádico bom é basicamente o penúltimo mais o último e como que eu calculo o próximo estado bom o próximo estado é o o último que a gente já tinha né é e o último que eu gerei aqui que é o penúltimo mais o último então olha só o que eu estou fazendo aqui é eu estou pegando um estado que é até onde eu já fui na geração calculando o próximo que são o penúltimo mais o último calculando o próximo estado que é o último mais o penúltimo mais o último né atenção a ordem né que é importante a ordem se você inverter aqui começa a dar uns problemas porque você vai estar somando coisas erradas depois né beleza vamos ver o que isso faz né vamos ver o que isso faz vamos rodar isso aqui roda com next fib m que eu criei com o estado vamos dizer que os últimos dois números de monádico vamos botar as sequências aqui só para fazer uma colinha vamos dizer um zero um depois um depois dois depois três depois cinco e por aí vai né vamos dizer que o último estado que eu tinha passado era o dois e o três então a hora que eu rodar esse state transformer aqui que eu acabei de criar em cima de dois e três ele tem que me dar o próximo número da sequência que é o cinco e o próximo estado na hora que eu avaliar isso ele me deu o cinco que é o próximo número da sequência e o próximo estado que é três e cinco que é o último e o penúltimo que foram gerados que é o três e o cinco então se eu passar agora esse cara três e cinco aqui para frente e mandar rodar de novo ele me devolve oito cinco e oito então note o seguinte esse state transformer que a gente criou ele vai andando na sequência de Fibonacci então se a gente começar com zero e um e rodar eu estou começando na primeira posição ali da sequência e aí você vai cada vez que você aplica o next Fibonacci ele vai avançando na sequência de Fibonacci o estado atual é como se você tivesse um ponteirinho ali uma setinha apontando na sequência de Fibonacci e com essa setinha você consegue olhar os dois anteriores como é que a gente faz isso agora para gerar vários passos da sequência de Fibonacci a gente pode usar a mesma brincadeira que a gente fez com o replicate a gente quer gerar uma sequência com 10 a gente pode fazer um replicate M de 10 em cima do next Fibonacci olha que é exatamente igual que a gente fez com o gerador de numeratórios que a gente vai ter essa sequência só que aqui eu quero gerar um negócio um pouco mais divertido eu quero gerar um state transformer aqui que ele faz uma coisa um pouco diferente o que ele faz é o seguinte ele vai me devolver uma sequência de passos que vai me devolver bom então esse t recebe um estado int é igual que a gente tinha antes aqui exatamente a mesma coisa e devolve uma lista de inteiros agora eu não estou mais interessado no próximo elemento da sequência eu estou interessado em uma lista da sequência só que o que eu vou fazer aqui na implementação desse cara é o seguinte eu vou pegar a função repeat então só para lembrar o que a função repeat faz vou colocar aqui repeat 10 o que essa função faz eu vou dar um take 5 aqui porque senão vai ficar rodando para sempre o que essa função faz é criar uma lista infinita só de 10 então vou pegar os 5 primeiros elementos aqui apareceu só 5 porque eu só peguei 5 mas o repeat vai me dar uma lista infinita desses elementos então o que eu vou fazer aqui eu vou pegar esse cara aqui e vou repetir para sempre a função next fibo m bom qual que é o tipo desse cara next fibo m é uma lista infinita onde cada elemento é um next fibo m sem parar qual que é o tipo do next fibo m é um st tal 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 essa coisa toda aqui é uma lista cheia disso aqui é uma lista do state transformer a gente não quer isso a gente quer na verdade um state transformer com a lista lá dentro então o que eu vou fazer aqui é o que a gente já tinha feito no anterior sequence de repeat desse cara aqui e aí o que a gente pega é ao invés de ter uma lista com um monte de st monads a gente tem um st monad com uma lista com os valores ali dentro quando a gente faz esse sequence tá beleza não existe um repeat m aqui igual se tinha um phase com replicate m ali em cima então eu não sei porque na biblioteca padrão não tem é fácil implementar o repeat m o repeat m é a mesma coisa que sequence composto com repeat mas por algum motivo isso aqui não está definido na biblioteca padrão então a gente faz desse jeito aqui sequence repeat e agora olha só o que a gente consegue fazer a gente pode criar uma função que eu vou chamar aqui de fibos que é uma lista de inteiros que é basicamente é o seguinte fibos eu vou querer rodar esse state transformer que eu criei então roda com fibos m eu tenho que passar um estado inicial qual que é o estado inicial que eu vou fazer bom os dois primeiros elementos da sequência 0 e 1 penúltimo e último gerado 0 e 1 como 0 e 1 são penúltimo e último gerado eu tenho que colocar eles aqui na mão logo no início porque eles não vão ser mais gerados né e esse cara vai me devolver um par um par de que? do valor e o próximo estado o próximo estado não me interessa eu só quero o valor né então eu posso colocar aqui um first isso tudo aqui então agora eu tenho uma versão que tem um fibos que devolve uma lista com todos os números de fibonacci calculados de maneira monática usando state transformer vamos ver se isso aqui está funcionando fibos aqui bom se eu fizer isso eu vou travar minha máquina porque vai vai querer imprimir a lista infinita então eu vou pegar só os 10 primeiros aqui take 10 de fibos se eu avaliar esse cara aqui está aqui a lista a sequência de fibonacci bonitinha como a gente queria essa maneira de implementar ela é bem eficiente se a gente tentasse por exemplo pegar o centésimo número de fibonacci que fosse aquela implicação ineficiente que vai fazendo recursivamente tem aquelas árvores que começam a se repetir ia demorar muito tempo para calcular né essa versão ela não faz isso porque ela vai carregando o valor né então ela não vai repetindo a computação então se eu pegar aqui eu quero o milésimo de fibonacci como eu estou usando inteiro e não integer talvez estoure né mas vamos ver o que vai acontecer aqui ah não não estourou ah estourou sim deu negativo né porque eu estou usando int né vamos mudar esse cara para integer aqui rapidinho só para ver o resultado correto int, 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 int então esse cara aqui é esse cara aqui vai ser opa o que eu fiz aqui vai ser um integer pronto agora ele não deve mais estourar a precisão vamos rodar ele de novo tá aqui né então agora ele não veio negativo mistura a precisão tá aqui o centésimo número de fibonacci calculado rapidinho né porque ele não faz aquela ideia ruim né de ser recursivamente tá legal com isso a gente acaba a aula de hoje a gente viu monóides depois a gente viu a gente viu semigrupos depois a gente viu como criar uma monade do zero e porque que ela é interessante porque a gente vai carregando o estado pra frente né então a gente criou um funcron criou um aplicativo e criou uma monade tá essa implementação de que a gente fez aqui ela não é trivial e só seguindo o que eu falei talvez vocês não tenham pegado completamente a a ideia tudo bem tá não esperava que vocês entendessem logo entendessem logo de cara mas é importante que vocês olhem isso depois olhem com os outros exemplos que tem no livro e o exemplo que tem na página né na página a gente faz com com outro tipo que é o tipo safe num que a gente criou e o safe num ele é um tipo que ele pode ser um número ou ele pode ser por exemplo mais infinito ou menos infinito então a gente tem alguns valores diferentes ali dentro a gente implementa pra ele um functor a gente implementa pra ele um aplicativo implementa uma monade e é muito parecida com essa implementação porque a gente vai carregando o contexto conforme a gente vai fazendo as contas então deem uma olhada e aí se vocês tiverem dúvida me perguntem no discord como sempre eu vou parar a gravação aqui porque a a E aí